Fala, meu povo! Fala com vocês! Terceiro episódio do volume 5 da primeira parte de La Casa de Babel. Sim! E episódio de passagem. É. Não tem muito o que dizer. Não! Foi episódio de passagem. Não, Cris. Nenhum episódio onde a vilã dá a luz pelas mãos da professora é um episódio de passagem. Eu tava aguardando isso pra dizer que a gravidez de Alicia virou a grande piada de La Casa de Babel. Por quê? Porque ela ficou grávida a temporada inteira, pra sempre. Ah, é? Ela já tava grávida antes. E aí as pessoas ficaram, tipo, gente, essa criança não vai nascer nunca. Então, assim, eu acho que o roteirista, ele precisava entregar esse parto dentro da série. É, é. Não poderia terminar essa história sem ela parir alguém ali, gente. A gente é que vê com nossos próprios olhos. E a gente acertou. Sim. Porque todas as medidas foram fechadas ao redor dela e, cara, agora o professor deu a luz ao filho dela e aí ela faz parte do time. Isso é muito legal porque a gente sabe que o professor, desde a primeira temporada, ele se prepara pra qualquer adversidade. Qualquer eventualidade. Tudo, tudo. Ele estudou absolutamente tudo durante a vida inteira. Esse daí é o roubo da vida dele. É o momento dele. Ele faz a história dele. Ele não é pego de surpresa. E ele tem que fazer parto também. Então, tipo, e é muito legal que ele parece muito virginiano, assim. Calma. É. Quando ela começa a parir, ela tá fazendo tudo de qualquer jeito. Do jeito que eu faria, se eu estivesse na situação dela, tá, gente? Botaria o celular. Eu vou parir com a natureza. Em honras, minhas ancestrais. Faria exato o mesmo discurso. Deitaria igual. Puxaria um negócio irritadíssimo. Pegaria o celular e ficaria olhando assim, ó. Só pra não dar braço a torcer. Taurina. Essa menina aí, com certeza. Tu acha? Cabeça dura. Taurina com ascendente ares. Encasquetou com o negócio e ninguém tira. Ninguém tira da mão dela aquilo ali. Igual quando ele fala, nós estamos do mesmo lado. Ela, não, senhor. O senhor está do lado do negócio do crime e eu estou do lado da lei. Tu não me confunda com o senhor. Não. Você está do lado onde você vai contra as leis e eu estou aqui pra impedir você. Ela não está do lado da lei. Não, ela está ali só pra impedir. Impedir. Porque ela já está, a pessoa liberta de todas as... A marras sociais. Mas, Taurina, gente. Porque precisa provar que está certa o tempo todo. É. Nunca errou. Não comete um errinho na vida dela. Ah, não achou essa história na área. Ah, eu acho que rola uma... O quê? Ela é ruim. Mas, Taurinas são, tipo, santos? Não são. Cabeça dura. Mas, não tem. Na cabeça dura, tu vai pro lado do Darkseid facinho. Facinho. A Taurina grávida vai pra guerra, Cris. Não tu vai. O quê? Está trabalhando, anjo. Ela tem um contrato a cumprir. Ela está trabalhando. Ela não vai desapegar do rolê dela. O engraçado foi como estourou a bolsa, né? Tipo, os policiais... Tadinha, cara. O coronel falando na televisão contra ela. E aí, o professor do lado dela... Já era. Já era. Acabou. Foi contra vocês. Você está mais ferrado que eu. Aqui, não sei o quê. Ela... Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Deixa eu pensar. Aí, o cara aí... Estourou a bolsa. O senhorzinho maravilhoso. É. Estourou a bolsa, no caso. Deu ruim ver aqui. Mas, eu achei muito bom. Aquele silêncio sepulcral. E aí, o velhinho falou óbvio, né? Estourou a bolsa. Só pra preencher. Pra preencher o momento. Mas, eu achei legal. Que ela estava jogada ali no chão. Fazendo um contorcionismo com o celular. Pra fazer selfie. Ver como é que estava o negócio da dilatação. Aí, o professor fica... Respira fundo. Como todo virginiano do meu lado. E fala. Você precisa. Botar a mão. No negócio. Ser puxado. Pelo amor de Deus. Está errado. Tudo que você está fazendo. Não faz direito. Me deixa fazer. Pelo amor de Deus. Acho muito engraçado. Cara, quando ela pegou a tesourinha. Eu jurava que ela ia se cortar. Pra abrir a... Ela fazer uma tesourinha dela mesma. Eu espero qualquer coisa dela. Eu espero qualquer coisa dela. Por isso que eu falo que a Ariana não é a Taurina, não. Não sei, gente. Ela é capaz de fazer qualquer coisa. Mas tem uma cabeça dura ali. Rola um touro ali em alguma coisa. Pode tacar até pra Vênus. Não importa. Rola um touro pra alguma coisa. Rola. Mas me dá nervoso. E aí, o que eu acho legal. É que a gente agora está indo pra uma parte mais militar da história. Sim. A gente sempre esteve ali no negócio tático e tudo mais. Sala de estratégia. Vamos ver qual é a melhor opção. Agora não. Agora a gente já está explodindo telhados. Já estamos no outro nível do rolê aqui. Você realmente acha isso, né? Não. Por quê? Então. Os policiais. Os militares. Eles estão fazendo um buraco no teto. Sim. Que o carinha lá falou. A única entrada é por aqui. Sim. Certo? O professor deu a luz pra menina... Alícia. Alícia ali. Levantou e olhou. E aí, ele não está com aquele olhar desesperado. De ai, deu ruim. Ele está com o olhar de... Meu plano está caminhando com a minha matinata. Então, o plano rolou do jeito que eu queria do negócio do T. Sabe por quê? Quando ele estava na banheira com a inspetora, ele falou... Nós estamos... Tirando você da prisão é o negócio de Paris. Fazer a parte do plano de país. Sim. Então, ele contava com que ela fosse presa de alguma forma. Né? E aí, depois do Paris, viria o Roma. Sim. Que é o quê? Baseado no Nero botar fogo em Roma. Ou seja, ele esperava que botasse fogo, de alguma forma... Sim. No banco. Gente, mas eu gosto disso em La Casa de Papel. De errar tudo. Ele esperava por aquilo. Sim. Então, o plano Roma já tinha começado... Já é o... Antes da... Assim que a inspetora botou o pé... A Raquel botou o pé no banco. Que ela sabia do plano. Gosto. 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 Tudo aquilo fazia parte dos planos. Já quero ver o quarto episódio, cara. Obrigada. Mas eu achei muito legal. Então, se foi isso... Eu tenho certeza absoluta. Mas mesmo assim, a gente tá indo pra uma parte mais militar da história também. Mas acho que eles não vão nem botar o pé dentro. Os militares, a galera... É. É, acho que eles não vão vencer de jeito nenhum. Assim, não tem como. A gente tem que ter nossos bandidos saindo com o nosso ouro, gente. A pergunta é quem não quer calar. A gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra isso. Helsinki morreu? Eu acho que... Ele é o único que ficou na linha de explosão. Então, eu acho que vai morrer mais alguém. Eu achava que o Dan deveria morrer. Qual do tiro? Mas aí, agora eu já não acho que vai morrer, não. Tá. Porque, tipo... A Estocolmo tá tão certa de que eles não vão ver Cincinnati de novo. Que eu já tô falando muito, vai ver Cincinnati, sabe? Vou ver Cincinnati. E aí vai ser a parte fofa. Do tipo, estamos indo embora. Olhando pra Cincinnati. Falando adeus, Cincinnati. Jamais te encontraremos. Aí, Dan deveria quase morre. Estocolmo entra em colapso. A gente precisa do arco finalizar bonitinho. Porque eles são familhinha. Sim. A gente quer ver a familhinha. Dan deveria, Estocolmo, Cincinnati, vivendo felizes para sempre. Mas, eu acho que vai ser da dupla Rio e Tóquio. Alguém morre. Alguém morre ali. Eu acho. Não, a Paca não morre. Eu não sei. A Paca é narradora. Ué, a Paca morreu, ué. Então, lembra... Ué. Lembra que Riverdale, o Col... Você não vai... Vou... Cris, a gente tem que... Você não vai cometer esse... Existe uma parada que todo aprendizado tem que ser abraçado. Tá. O que aprendemos em Riverdale, se teve alguma coisa pra aprender, foi... O Col... Prows... Como é que é o nome dele? O Jughead. O Jughead, assim que o ator foi adicionado, ele falou, eu só aceitei esse papel porque o Jughead é o narrador e narradores não morrem. Esse é um acordo de Hollywood. Tipo, é uma... É um formato tipo... Mas ali não é Hollywood, é Alex Pinha lá na Espanha. É, mas... Na Netflix. Tem nada a ver com a Hollywood. Rio morre. Não morre. Rio morre. Eu acho que é Tóquio que morre. Só porque tu acha que não morre. Só pra ser do contra agora. Tá bom. E aí, o que que acontece? Se ela morrer, o que que acontece? Se ela... Fala pra você, o que que acontece? Se ela morrer... O que que você quer? Tu renova minha assinatura com aluguelto pra mais um ano. Nossa, que gancho. Nossa, mandou bem. Ah, tem aí. Fechado. Agora, se ela não morrer, eu quero meu iPhone. É. Não. Tá bom. Isso é interessante, essa aposta. Ai, gente. Será que a Tóquio morre? Mas eu realmente acho que vai ser dessa dupla, porque eu achei que eles estão dando muita atenção pra esse arco voltar, e eu não vejo futuro pra esse relacionamento. Por mais que eu ame os dois juntos e Superchip e tudo mais, eu não vejo um futuro pra esse relacionamento, sabe? E eu acho que vai acabar que um deles vai morrer sim, mas eu, agora eu preciso acreditar que a Tóquio é o Tóquio. Agora você precisa ter razão. Agora eu só preciso, eu vou mandar uma mensagem pra Netflix. Vamos lá, aqui, rapidão. Já tá filmado, já era. Não tem o que mudar. Já era muito, né? É. Já era pra sempre, assim. Já tá lá, ó. Cinco episódios. Mas, ó, vou dizer uma parada pra vocês. Diga. Todas essas cenas que são mais táticas, assim, que tem alguma coisa da galera indo. Não, até de ação mesmo, assim, que são... Ai, gente, olha, me dá um prazer de... Não, me dá um prazer de ver, sabe? Eu me divirto de verdade vendo essa série. Eu vi um comentário aqui no primeiro vídeo. Alguém falou assim, La Casa de Papel é uma série ruim que eu gosto de ver, que eu gosto de consumir. Eu não acho que seja ruim, de verdade. Eu também acho que não. É assim, entra pra aquele hall de velocidade máxima de... É... O do Tom Cruise. Missão Impossível. Missão Impossível. Duro de Matar. Duro de Matar. Onde é o Menos e o Segredo. Tem muito essa pegada, assim. Velozes e Furiosos. Sempre. É. Sempre que eu vou dar o exemplo de algo que eu gosto, se eu comparo com Velozes e Furiosos. O primeiro que tu pensou, na real, foi esse. É, mas aí eu falei, cara, as pessoas vão falar, ah, nada a ver. Mas, enfim, também. Eu gosto muito desses roteiros, assim. E é gênero, sabe? A gente precisa definir qual gênero a gente gosta. E esse é um dos gêneros que eu gosto desde que eu era criança. É verdade. Então, eu nunca vou desapegar, gente. Pra mim não é ruim. Pra mim é ótimo. O roteiro do Alex Bini é maravilhoso. A história que ele criou é incrível. E o que ele conseguiu estender por cinco temporadas... Parabéns. É a mesma coisa com a mesma galera. Vamos lembrar disso. O que é que o Moscou tá aparecendo aí, direto, né? Berlim. Todo mundo. Não, o Moscou morreu na primeira temporada. Sim, em Berlim também. Tá aí que volta, tá aí que volta, tá aí que volta. Todo mundo, gente, tá ali ainda. Só na aeróbica que falou, com licença, não quero mais. Conta aí pra gente se você tá gostando da Maratoxinha. Se você tá gostando da quinta, volume 5, parte 1 de La Casa de Papel. Sim. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Alligator, que está apoiando a Maratoxinha de La Casa de Papel aqui neste canal maravilhoso. O link com uma landing page que tem uma foto minha, vai lá ver. Eita. Tem que ser pra você olhar pra minha cara na foto. Vai lá, dá uma olhada na Alligator, dá uma olhada na minha foto maravilhosa, dá uma lida, entenda como a Alligator funciona. Qualquer dúvida, pode mandar pra gente. Se a gente não souber responder, a gente dá uma ligada pra Lu, fala, pode me ajudar? Aí eu te conto a resposta da sua dúvida. Beleza? Beleza! Obrigada por ter assistido até aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais vídeo. Tchau! A do que lá, não? 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 Tchau, tchau.